Eu vou testar a minha sorte no ovo dourado, vamos ver agora se a minha sorte aumentou Bem melhor do que Epico, pera aí Legendário! Legendário! Já chega dando like porque hoje estamos no Pet Simulator X, né Marcos? Volto! Pet Simulator X Acertou! Já deixa um like no vídeo e se inscreve no canal porque hoje vamos continuar a nossa série de Pet Simulator Olha quantos pets eu já tenho Tem a Lola, tem o Ted, tem o Oscar, Riley, Zoe e obviamente a Yuffie E você Marcos? Nossa eu gostei desse seu que tem um óculos, deixa eu ver Uh, é um óculos e um chapéu de aniversário Eu preciso disso Marcos O meu não tem chapéu de aniversário mas ele voa, você tem algum que voa? É, é o Dragões Você gosta de Axolotl? What is Axolotl? Isso olha Axolotl, isso olha Ah, Axolotl Eu gosto, eu gosto Você quer fazer um trade? Quer fazer uma troca aí Marcos? Ok, eu aceito essa troca Eu vou te dar um muito especial Eu vou te dar o Axolotl Eu vou te dar o mais especial que eu tenho Você gosta? Fica olhando Ok Eu tô pronto Isso não vale a pena Tem que ser um pet bilhão Ah Ah, porque sabe, tá vendo que é bilhão? Tenta achar um pet bilhão Bilhão esse? É, pode ser Ok Ai, pode valer a pena Mas o meu vale 500 bilhões Marcos Ai Ok, pode ser um mil Ok, uma abelha então Tem dois pets Marcos Eles são bons ou não? Bom Mais ou menos Mas eu posso incluir ele agora aqui Enchant Pai, vem aqui Aham, vou incluir ele aqui, ó Pronto Quer enchant os seus pets? Enchant é o que? Encantar? É, vem aqui Eu quero Como é que você fez isso? Hã? É o que? O que aconteceu? Eu consegui um dragão Oh, eu ganhei um dragão Um dragão Pra você Vou trocar por esse O jogo que te deu O jogo me deu um dragão Cadê ele? Olha ele lá atrás É o que tá voando Enchant pets, olha Você pode fazer força nos seus pets Deixa eu ver Ah, como fala? Enchanting? Enchanting Enchanting pets Encantando pets Eu quero encantar então O dragão que eu acabei de ganhar Vamos lá Agora escolhe um aqui, ó Hã? Que que é isso? Magnet, Glittering Pode misturar Rainbow Diamonds, Fantasy Coins Gifts, Strength Ou Agilidade Eu quero um dragão com força 5 Pode ir muito Pode ir Ah, pode escolher vários? Eu quero força 5 agilidade É, mas você não ganha strength Misturando Ah, não Eu quero só força então Encantar Eu acho que você vai ganhar força 1 Só? Eu não sei, mas vamos ver Vamos ver Tem certeza? Vamos ver Agora olha o seu pet Aham Uau Agora clica nos seus pets Ah, ele tá fazendo Eu não tô fazendo nada Ele que tá encantando Para Para Vai acabar Vai acabar com o dinheiro Deixa eu ver o que ele fez Deixa eu ver É esse Não Straight Oh Força 4 Deixa eu ver meus pets 70% a mais Meu tem cupian One e Agilidade 3 Meu tem cupian Deixa eu ver agora esse Esse daqui Eu quero colocar Diamante 5 Vamos ver Nossa, 20 mil Vou acabar com os diamantes Acabou Vamos ver Completed Ok Vamos ver seus pets E agora vamos aqui É esse Agilidade 3 Isso é bom Agilidade 3 Eu já tô pronto Marcos Eu tenho um hoverboard Se você quer é só comprar na loja Eu tenho também Ah Para onde eu tenho que ir agora Que eu não lembro É Aonde que você quer ir Eu lembro que eu tava no Ah, os portais Os portais Vamos continuar pelos portais É, mas tem que comprar todos os portais Comprar todos os portais Eu vou lá pegar os portais então Só Comprar todos O segundo agora Deixa eu ver Tem certeza? Sim Eu vou comprar Mas peraí que antes é que eu tenho um presente Vamos fazer um redeem Eu também Boom E agora sim eu vou comprar Ó Vai Tem algumas chances que você conseguir ganhar um exclusivo O huge pet Nesses presentes Oh, eu habilitei Marcos Dá pra habilitar mais um? É, pode Vou habilitar todos Todos Ah não, você entrou Ai Eu já habilitei, entrei? É Tá tudo bem Vamos passear por aqui Eu vou entrar E ver o que temos Vou pegar muitas moedas Moedas Eu precisava de diamantes Onde tem diamantes? É Acho Acho Diamantes Mas eu precisava de muitos Não tem um lugar que tenha muitos diamantes? Eu acabei de perceber Eu acabei de perceber Tem um baú gigantesco no topo Eu precisava de um lugar com muitos diamantes Qual é o lugar com mais diamantes do mundo? É No Pet Simulator O melhor mapa do mundo Hum, dá pra subir aqui, ó É, mas tem Cuidado que Ah, não tem nada Cuidado que pode voar um Ó, tem um baú aqui gigante Esse que eu preciso Ele tá onde? É aqui em cima? É Ele não tava aí Tono Eu vou pra outro lugar pra ver se tem diamantes Eu preciso de diamantes É, clica no botão Clica no botão Aqui já não tem mais Clica nesse controle remoto É, esse? É, agora vai no Fantasy World Fantasy World Deixa eu ver Fantasy World Fantasy? É, agora vai no Fantasy Shop Vai no Fantasy Shop Agora eu tentei encontrar ele É Tentei encontrar os portais E dá pra eu Dá pra eu comprar Ah, esse daqui é bom, hein? 9 milhões Deixa eu ver 2 Eu vou desse aqui Esse daqui, Marcos O que eu posso ganhar por aqui? Alguma coisa dourada Vamos ver, vamos ver Boom É um peixe, só que é básico, né? É, não é muito bom Não vale a pena 1 milhão 1 milhão por um Rainbow Egg Vamos ver Básico Rainbow Fish Por favor Eu não vou desistir Básico Eu vou ficar aqui até conseguir alguma coisa que não seja básica Bro Só básico Ah, acho que eu sei por quê Vem Vai, vai, vai Clica no pet Hã? Clica na loja Onde é a loja? Aquele basquete É Ah, que cês, tá aqui Agora vai pra baixo Um pouquinho mais Pra lá Ah Super lucky Você pode ter Ah, pra ter sorte por 20 minutos Certeza? E ultra lucky? Ultra lucky Isso acaba Em 15 minutos E você pode ganhar um boost bundle Por É Por É Por quantos rubux que tem? 499 Mas eu ganho 200? 200 Mentira Você ganha tudo e tudo que você precisa Ah, é desse que eu preciso então, Marcos Certeza? É Sim Vou tentar então Uh Vamos ver agora Peraí, vai pra baixo O quê? Nossa Coisa diamante Ganhei um pet exclusivo Que só existe aí Mas esse daqui depois Primeiro eu vou testar a minha sorte Sorte No ovo dourado Vamos ver agora se a minha sorte aumentou É aleatório É aleatório, pai Tudo isso pra nada, Marcos É aleatório, pai Marcos, tudo isso pra nada Ah, eu acho que eu sei porquê Marcos, tudo isso pra nada Eu acho que eu sei porquê Porque você não ativou Ah, ah, eu tenho que ativar Tá aqui, tá ativo Aqui embaixo, ó lá Ó lá, ó lá É, mas não o ultra lucky Ah, tá Onde é o ultra lucky? Pets Pets Cesta Cesta Pra cima Agora, agora, agora usa ele Como usar? Usar ali, ó Use Ah, use Eu tenho 140 Você pode clicar mais vezes pra você ter muita sorte Eu posso gastar mais? É Clica Mas assim, assim vai acabar Ó Ah, mas aí aumenta tempo Não, 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 não Agora, agora É agora É agora É agora É aleatório, pai Não gostei dessa aleatoriedade Vai É aleatório É aleatório, pai É aleatório, pai É aleatório, pai Tudo básico? É Ah não, eu vou mudar pro arco-íris Pera Por isso eu acho que vai dar certo É possível Isso é sorte? Eu não sei Se isso é sorte, o que seria o azar? Ah não, básico de novo Ok, eu te... É mentira Vamos ver a minha sorte Impossível Tá ativo mesmo? Server super lucky Ultra lucky Tudo lucky Não sei o que aconteceu, pai Tô conseguindo um milhão de básicos Não pode ser Não, já tem o máximo de oito pets Eu vou tentar até eu conseguir um que não seja básico É possível Eu tento Não, é possível? Eu compro e eu te dou Ah não Só tem básico? Não dá Vou pegar um presente O quê? De novo Eu achei porque esse ovo é cheio de básico Tenta outro ovo que não é básico Vamos um ovo mais normal Samurai Um ovo samurai Não tô entendendo É... Épico, até que enfim Eu falei, eu falei que é aleatório Até que enfim É um épico, mas também ele não é incrível, né? Peraí, mas tá quase... Quase... Tava perto em mítico Aqui? Aquele dragão é mítico Ah, tenta de novo? Aqui tá mais próximo, então Vamos lá Ah Uh... Um carinho, melhorou Melhor do que básico, né, Marcos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Básico Um panda É o pior do ovo Vamos, 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 vamos Um panda de novo Ah, vou mudar pra esse, vamos ver Dourado Vai, 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 vai Eu acho que dourado é muita sorte Deixa eu mudar Esse primeiro aqui é muito básico, né? Não, esse não Vamos pro último Todos estão fechados? Ah, é porque você não pegou os portais Ah Então vai lá pegar mais portais Vamos lá pegar o portal, então, pra gente habilitar Vou tentar só mais um aqui, vamos ver Nossa Ai, não tá dando sorte, não Olha o portal Ah, lá no final? É, lá no final Ok Vamos habilitar todos os portais E depois eu vou voltar lá pra tentar a sorte A sorte que não foi sorte até agora, né? Não, mas compra tudo, não entra Compra tudo, né? É Ah, e aí depois você... Tá E aí depois você compra mais Vai, agora vai, agora vai lá Ok, agora sim Agora tá aberto Uhul Go, go, go Opa, aqui tem um diamantinho aqui Vamos, vamos, vamos Eu acho que tá aberto agora Você tá tentando também abrir algum ovo? Não, eu já tenho tudo Oh, abriu tudo Ah, não, eu tinha parado aqui, né? Eu parei aqui, agora vamos lá Eu vou por etapa, ó Vou por etapa Próximo ovo Ovo roxo Oh my god Nossa Martão seguiu um épico Fantasma básico Vou de um em um, ó De um em um Vamos lá, próximo Dourado Vai, 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 vai Básico Próximo 10 milhões Esse daqui tem que vir alguma coisa Raro Melhorou um pouco Melhorou um pouco Eu também ganhei um raro Uhul Épico 30 milhões Aqui tem que vir Esse é pro Nossa Que que é um cachorro básico Próximo E... Eu ganhei Boa, Marco Eu acho que essa parte tá muito baixo E esse aqui, como faz pra abrir? Eu não sei Pera aí Olha os seus portais de novo Olha os seus portais Deixa eu ver Abelitei todos E eu tenho Eu não sei por que eu tenho É um secreto, né? Mas eu tenho, olha Vamos tentar de novo Você conseguiu? Não, eu não sei por que Opa E eu ganhei oito épico Claro Eu não sei o que tá com a minha sorte hoje Oito épico seguiu? Outro épico Mentira O Marcos já consegue épico Eu que habilitei a sorte E o Marcos tá tendo sorte Outro épico Eu acho que Eu acho que O ovo inteiro é épico Eu acho Ah, não Vamos voltar de novo Do primeiro Vai que esse aqui dá mais sorte Primeiro Ah, eu acho que eu sei Ah, não Eu cliquei no segundo Eu acho que eu sei Porque Eu acho que eu sei Porque eu já tô dando épicos Porque o ovo é inteiro épico Ah Me fala qual é Já que eu vou lá Qual é o todo é épico É o É o É mas você não tem Ah, eu não tenho Eu não sei por que você não veio Eu não sei o que precisa Vamos ver o terceiro ovo Básico Básico Quarto ovo Cobra básica Ovo samurai Samurai Eu amo o Axolotus É impossível Eu acho que eu comprei o item do azar, Marcos Não o da sorte Raro Melhorou um pouco Um pouquinho melhorou Esse é impossível ganhar alguma coisa É, eu sabia Básico Próximo Ovo dourado Nada Nossa Será que o ovo inteiro é Ovo roxo Nossa Um reaper Opa Nada Nada Hell legs Hell legs Vai, 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 vai A gente não ganha a coisa mais tarde do ovo Ah, básico também Não, eu tô cansando Nossa Vou dar só mais essa Essa volta aqui E cansei Épico 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 Não tem jeito Esses, Marcos Aqui, ó Vender aqui, ó Aqui? Você pode mandar gifts pras pessoas Então eu vou mandar um presente pra você É, mas isso ninguém te deu Ah, então eu vou embora Não Você pode dar Que isso? Use oito pets? Ah, isso eu já uso, né? Isso já tá Isso você já tem Eu vou conhecer outro mundo Fui Ah, eu vou dar spawing Que mundo é legal? Qual mundo é legal? Me recomenda um aí É, é, é o último O último é muito poderoso Esse? É É muito poderoso É Não, Heaven Heaven Island Heaven Island Vamos ver Opa, já gostei, ó Já começamos com diamantes Olha só frente Tem, tem Tem baú gigante Você consegue visitar o meu mundo? Sim, obviamente, né? Olha o tamanho desse baú Uau Uau É disso que eu tô falando É isso que eu precisava, Marcos Obrigado pela recomendação Uuuu E você, joga Pet Simulator? Escreve aí nos comentários Pra eu ficar sabendo E escreve também Se vocês querem Que eu continue fazendo Uma série Aqui no canal De Pet Simulator Que negócio é esse aqui? O quê? Que negócio é esse? Que, eu achei que Que isso? Era bater um baú gigante aqui Por que tem esse negócio? Não, vem aqui Vem aqui, pai Onde você tá? Eu tô lá Lá, lá Lá no fundo Olha o seu baú gigante de novo Pera aí Pera aí, pai Cobra esse mundo Eu não sei porquê Aqui? É Eu compro? É, compra Ok Por que tem um negócio Ah, se você comprar O Imperial Egg agora Por que tem um negócio Aleatório e guerreira Pra ter um baú gigante aqui? Ah, será que ele Deixa eu ver O que tem que fazer? Clica mil vezes? Não, só clica oito vezes Oito não Eu tô clicando oito Não, é pra seus pets comer Ah, tá Agora clica dois Um, dois, três Ah, eles ficam indo e voltando É isso Não Ah, eu só paro? É Aí Depois eles comem E eu deixo eles aí? É, enquanto você espera É só esperar Então tchau Vou passear Passei Vamos pegar aqui Uh, tem dois Redeems Eu tenho também Ganhamos um Redeem E ganhamos um segundo Redeem Ok Vamos passear aqui Coletar algumas coisas Clica nenhuma coisa Porque assim Seus pets vão desaparecer É, eu só tô passeando aqui Passando tempo Pra ver se eles Terminam o trabalho deles Deixa eu ver quanto tempo falta O seu tá lá também Nossa, olha quantos é Pra gente quebrar Olha isso Nossa, falta muito ainda É Ah, e juntou os seus pets e os meus? É, aí sim As a gente pega junto Isso aí era pra ser um presente Então Eu não sei o que é Isso aí tá parecendo um meteoro É, é tipo um meteoro de estrelas É, é do mar E enquanto isso Lembrar vocês Que o boné que a gente tá vestindo hoje Aqui no vídeo, ó É o novo boné Brancoala E ele está disponível Na loja Brancoala Que é a loja.brancoala.com Esse boné Tá com uma qualidade Muito, muito legal Ele tem um bordado, ó O logotipo Brancoala Ele é bordado no boné Ele tem uma telinha aqui na parte de trás Para o seu cabelo respirar Tem a versão adulto E versão infantil também Tá lá no nosso site Depois dá uma olhada Lá já apontou Brancoala.com Olha, a gente passamos metade Já tá quase É, mas nem tá quase Como nem tá quase É metade já, não? É, já É, passou de metade Acho que falta pouco Falta pouco Ah, triple damage Eu vou usar uma poção de triple damage Triple damage? É Boa E você também vai Pra triplicar? Ah, eu já tô usando Deixa eu usar uma também Onde é? Aqui É, eu posso usar ela em cima Triple damage Boom Pronto, você já tá usando Yes Agora sim O nosso dano vai ficar mais rápido Olha o dano Uh, agora acelerou Além dos bonés Brancoala Você encontra na nossa loja Também sabe o que? O que é, Marcos? É Mochila As novas mochilas Brancoala Mochila, estojo, lancheira Tem a garrafa plástica Com copo Muita coisa legal Livros brancoala Camisetas brancoala Essa que eu tô vestindo Amarela, ó A preta que o Marcos tá vestindo Tem outras cores também disponíveis Além do moletom Pijama Meias E vários outros itens style Que estão chegando Fica ligado Loja.brancoala.com Eita, faltou 11, Marcos É agora 10 5 O que vai aparecer aí? Eu tô ansioso já Eu não sei Eu tô ansioso 3 2 1 Agora 1 E Já Boom Oh my god Oh my god Oh my god Nossa Muito Nossa Muito presente Nossa Olha Quanto diamante A gente conseguiu agora Marcos Oh my god Isso foi muito bom Preciso voltar agora Vai aparecer um baú no céu Hã? Oh Olha o que falei Um baú aqui Gigante No céu Não Ele voou no céu Agora ele tá aqui Olha Ah ele caiu Agora ele tá no meio Agora ele tá no meio Deixa aí ver Eu já quebrei ele Boa Agora tem que esperar ele chegar Ele cai de novo? É Daqui a pouco ele cai É Só cuidado Só cuidado Pra você não tomar Mais cabeçada Não dá pra gente Ir lá tentar Só Chegou Chegou Aqui ó O que? Aqui ó Chegou Já chegou? Chegou aqui o baú gigante Ah tô indo Vamos lá pegar Pegar ele Uh Ele é muito grande mesmo Vamos ver se você consegue Olha o tamanho Nossa Você já quebrou ele O que? Vamos lá pegar os ovos épicos Vamos Espera aí Eu esqueci É no controle remoto Clica no controle remoto Ok Controle remoto Fantasy shop Fantasy shop Pluck É aqui? É Aham Aham Habilitou o último Habilitou Habilitou o último É agora Agora esse ovo só tem épicos Mentira Mentira Você vai ver olha E esse? Esse também Por favor Por favor Por favor Você já vai ganhar um épico Uou Mítico Eu vou ficar aqui pra sempre Marcos Cansei Vou ficar aqui pra Uou É disso que eu precisava Marcos Mais um Mais um Tudo é épico? É Uou O épico é o mais básico É como se fosse o básico Porque tem melhores lá em cima É O melhor do Tem melhores do que épico Os melhores do ovo é o que tá mais baixo Que é aquele ali Tem melhor do que épico Peraí Peraí Legendário Legendário Lendário 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 É o que? Lendário Lendário Marcos Lendário é qual? É esse? É o quarto ou é o terceiro? Qual é o lendário? Lendário é o lado do melhor Esse quarto? Você tava quase pegando o mítico O que vai acima do lendário? É mítico Vamos ver o lendário como ele é? Cadê ele? É esse? É Olha lá a cabeça nele Não, é o rosa É o rosa É Ai Até aparece com o Inchant Que é Chess Breaker Eu vou tirar esse então Tira esse Que é básico E coloca o dragão É a rosa O rosa E coloco o lendário Empyrean Dragon Boom Nossa, ele tem Chess Breaker Marcos Ele já começa com o Chess Breaker Eu preciso tirar esses épicos? Não Agora é minha vez Eu vou tirar esse Vamos ver se eu tenho sorte E vou colocar um épico golden Agora sim Vamos ver se eu tenho sorte Tenta você Olha aqui lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver o Marcos Épico Épico Todos são épicos É o épico então É como se fosse o básico desse baú Né? Todos são épicos Até vir algum melhor Tenta mais um Épico Eu vou tentar de novo O último é o melhor Ou o penúltimo também é bom? O último é o melhor É o melhor do ovo É o melhor de todos É o melhor de todos Então vou tentar mais um Vai Épico, épico Bom, vamos tentar um de cada aqui Vai que vem alguma coisa, né? Épico Vamos tentar mais um E... Épico, né? Mas tá bom Eu tô muito feliz com o lendário O que vocês acharam? Merece muito like, hein? Esse lendário Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Brancola Games E lembra de escrever também Se você quer que eu continue com a série De Pet Simulator X Escreve assim agora nos comentários Quero mais Pet Simulator X Combinado? Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui É Fui Fui